ele tem de necessidade naquela empresa. Quando a gente termina de fazer isso, a gente vai, a gente leva essas informações para dentro do SENAC, reúne a equipe de especialistas e a gente vai elaborar um plano de ação, né? A solução para a necessidade. Receita médica. A receita médica. Depois do diagnóstico, aí vem a receita. Aí nós fazemos da seguinte maneira, a gente vai elaborar uma proposta de treinamento e desenvolvimento para esses funcionários. Esses funcionários vão receber o treinamento dentro do próprio local de trabalho. Olha que legal. Em alguns casos, quando não há infraestrutura dentro do local, a gente até oferece que isso seja realizado dentro da infraestrutura do SENAC. Nós temos o SENAC em São José, em Tabaté, em Guará, então aqui na nossa região a gente pode realizar em todas essas unidades. E a gente falou de imagem, né? Se a empresa não está com a imagem que esperava, ou aconteceu alguma coisa que manchou um pouquinho aí essa marca, vocês também fazem um trabalho de relações públicas. É uma espécie desse trabalho com o atendimento corporativo, Cássio? É, porque no atendimento corporativo a gente trabalha vários pontos, né? Um deles é a imagem institucional. Quando a gente é contratado para fazer algum tipo de treinamento, no levantamento das necessidades, a gente descobre quais são os pontos mais críticos. Quando surge a questão da imagem, a gente também oferece um treinamento nesse sentido. Então, antes do nosso... Eu queria fazer uma pergunta, e quando o ponto negativo é o próprio dono, hein? Como é que faz? Só o malo é você, filho. O melhor problema é você. Aí a gente sugere um coaching, né? É. Não, e muitas vezes eles podem chamar o atendimento corporativo do SENAC apontando um problema, e na verdade isso é um outro problema mais crônico que o dono, o proprietário nem sabe, né, Cássio? Às vezes acontece. E aí vocês também vão nesse ponto. A gente facilita, né, da seguinte maneira, a gente orienta ao cliente a buscar esse novo caminho. Muito bem. Bacana. Agora sim, Ligpante. Eu gostaria de saber se o comportamento dos funcionários influencia no resultado final da minha empresa, que eu tenho uma pequena empresa aqui em Jacareí. Obrigado. Boa pergunta, não deixou o nome, mas boa pergunta. Eu acho que é assim, o comportamento do funcionário influencia só no resultado, né? Quando você entra dentro de uma empresa, a gente estava até comentando no caminho. O que vai fazer com que um cliente escolha uma loja A ou uma loja B, sendo que o produto é o mesmo? É a forma como ela atende, né? Então, assim, é importante que o empresário ou o proprietário, pode ser um pequeno comércio, ou um comércio de grande porte, é importante que ele tenha em mente a necessidade de treinamento dos seus funcionários, né? Na busca da excelência. Muito bem. 9711-1313, você vai ligando, tirando suas dúvidas, bate um papo com a gente, a gente está falando sobre atendimento corporativo, como é que você consegue melhorar a imagem da sua empresa, a sua imagem, melhorar os resultados, né? A gente está batendo papo com o caso, daqui a pouquinho a gente volta. Fica aí, porque tem as investigações, vamos saber como é que andam as investigações sobre aquele corpo daquela mulher que foi encontrado carbonizado em Cachoeira Paulista, e a polícia trabalha aí com a possibilidade, vamos verificar se é ou não, o corpo da ex-amante do goleiro Bruno, né, Nath? Pois é, a gente vai saber dos laudos, né? Se já tem data para sair esse laudo pericial. Tudo isso e muito mais. Tem também os destaques do jornalismo, tem mão na massa, uma receita especialíssima. Não sai daí que a gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho